A Águia de Ouro agora vem com o seu baú todo plantado, todo caracterizado com as cores do reggae também O seu paredão na lateral e bem no fundo do baú a logomarca da radiola Águia de Ouro Irmandade Cara, a Águia de Ouro tá vindo aí pra fazer uma história mais linda ainda no movimento reggae Portanto, é um investimento altíssimo que a família Águia de Ouro Irmandade Que está investindo nessa nova radiola que está sendo feita com muito carinho Já acompanhei as novas caixas, chegada dos materiais, a chegada de novos alto-falantes, drives, telas Cara, um investimento muito alto e a radiola tá ficando linda, tá impecável E aqui ó, é o baú da novíssima Mega Águia de Ouro Irmandade Que tá vindo aí pra fazer uma história ainda mais linda no movimento reggae que eu falei pra vocês E acredite, a família Águia de Ouro está muito ansiosa pra grande festa de estreia Vai ser um verdadeiro bombardeio de músicas, qualidade e um show de design a parte por conta da Águia de Ouro Vamos aguardar, vamos conferir porque a Águia vem aí Tchau, tchau Tchau Tchau